O ensino de arquitetura tem uma especificidade. Ele precisa do face a face, ele precisa do desenho conjunto, ele se constitui de ateliês de oficina que não podem ser transmitidos via computador. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo líquido, a tecnologia é um instrumento, pode nos trazer instrumentos que nos ajudem, mas para ser um arquiteto é preciso ter aulas de ateliê diretamente vinculadas ao exercício do desenho conjunto com os professores. Então, futuros alunos de arquitetura, desconfiem dos cursos de ensino à distância. Muita coisa pode ser aprendida no computador, mas não o ensino da arquitetura e do urbanismo.